Atendendo a pedidos Silvio Luiz e Mauro Betten estará ao meu lado E começa a partida, rolou o melão Grêmio e Vasco da Gama Eduardo Vargas Agora Hernan Barcos Hernan Barcos Mandou o primeiro chute do jogo Elano prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio Olha o goleirão, foi lá no terceiro andar Adriano Vai o Elano Adriano Eduardo Vargas Olha o Hernan Barcos Tomou a bola, maravilha Que com isso é que eu vou contar uma coisa para você No meu tempo eu fazia isso Fácil, fácil Agora vem eles que ficam inventando essa moda aí Beleza hein, maravilha, maravilha Ele estava na hora certinha para cortar o passe Vai mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai mais um Agora o Zé Roberto Olha como a bola chegou redondinha É sim, você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Você fez o mais difícil, que foi tomar a bola dentro da cozinha E o corpo, por que ele não saiu? Eduardo Vargas Agora Hernan Marcos Cassilda, olha que passe Ele cortou no último segundo Sandro Silva Ney Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein Agora Hernan Marcos Adriano Daí o Elano Agora o Zé Roberto Daí o Elano Experimenta daí, Elano Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo O árbitro olha para o seu cronômetro O árbitro apita ao final da primeira etapa Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida Aqui ninguém balançou o cabinho no fundo do gol O 0 a 0 Apita ao árbitro e o segundo tempo começa Eduardo Vargas Eduardo Vargas Agora Hernan Marcos Caiu o Elano Se deixar, pode pegar essa bola Olha a chance, ele pode marcar, olho no lance É, balançou o capinho no fundo do gol Ih, rapaz, esse golzinho vai botar fogo na perereca Vamos ouvir a opinião, a balizada de Mauro Betting O que ele tem a dizer sobre esse gol Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Pode não O Grêmio está bonito na frente Vai tentar manter o resultado A resenha no vestiário valeu O time voltou com tudo e já fez 1 a 0 A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Olha que chegada importante da defesa Olha que chegada importante da defesa Foi na hora, cara Dá um look aí no crômetro daqui a pouquinho Meia hora do jogo Meia hora do jogo Eduardo Vargas Eduardo Vargas E agora Olha que arrecadaça Ah, essa para fazer 2 a 0 Se ele tivesse feito o gol era outra história, né? A vantagem no conflito teria aumentado A vantagem no conflito teria aumentado Maravilha 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 Foi na hora H, hein? Ninguém... Oh Ninguém tira a bola dele Leva para casa Não há tempo para mais nada Fim do jogo Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema Não fez um bom primeiro tempo Mas se superou no final e mereceu vencer por 1 a 0 Está encerrada a cobertura desta noite Os meus mais sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Obrigado Até a próxima Tchau